Olá pessoal, e olha a extraordinaríssima da Paulinha para mais um vídeo, pegar a visão aqui comigo numa trajetória espetacular que eu vou fazer. Então vamos para o vídeo? Gente, eu vou tentar filmar aqui para vocês. Eu estou vindo lá de Lagoa de Barro, passando por esse caminho aqui. Vamos ver se vocês conhecem esse caminho aqui? Vou ver, gente, se eu consigo filmar, porque eu estou só com a mão. É perigoso, né? Filmar só com a mão. Né, gente? Eu acho perigoso filmar só com a mão. Cheio de gracia, eu estou no caminho esquisito, gentil e amado. Mas vamos, vai dar uma senhora. Valeu! Vou aqui filmando para o povo ver. Olha, gente, eu acho que ele caiu, o menino ali, porque ele está melado, as costas dele de terra. Essa estrada aqui, gente, eu não sei de onde que vai. Olha, Vera, vocês que moram aqui em Lagoa de Barro, que são daqui, estejam vendo esse vídeo agora. Que vocês estejam vendo esse vídeo aqui, agora que eu estou fazendo. Se recordem, matando a soldada aqui. Estou indo parar. Eu vim de Lagoa de Barro, aí aproveitei para fazer essa filmagem aqui nessa estrada. Vou com muito cuidado, gente, porque eu estou só hoje. Estou pilotando e filmando aqui. Entendê-se? O caminho está muito ruim aqui, eu quero sair lá em Baldino, sabia? Quero sair em Baldino. Vai dar certo, nome de Jesus. Alivei uma moto. Aqui tem um açude, não sei de quem é esse açude. É, a estrada aqui está um pouco meia ririnha, hein? Mas é melhor do que ir lá para o Fernandes Ones, sabia? Olha, gente, aquele açude ali, olha. Quero ver se eu chego na... Chego lá em Baldino e vou... É que eu vim para o Fernando. Aí agora eu estou indo para o Baldino. Vim para o Fernando usando por dentro. Olha, com vista. Um abraço para todos vocês. Já se inscreve no canal, gente. Já compartilha com os amigos que moram aqui. Matar um pouco dessa saudade. Quem passou muito por aqui, que eu sei que passou muita gente por aqui, por esse... Por esse caminho. Não sei como é que vai estar o barulho aqui. Eu estou pilotando e estou filmando, né? Para resistir a esse momento extraordinaríssimo. Eu acho que a Vera passou muito por aqui, viu? Passou. Não foi, Vera? Ei, Sete, tu morou por aqui? Se eu não me engano... E a Vera falou que o Sete morou por aqui. Ali tem um grupo, ó. Um grupo muito antigo. Desse lado aqui, gente. Tem um grupo muito antigo. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Olha. Tem até um peru. Olha o grupo aí, bem antigo, ó. Tá vendo? Tem gente morando nesse grupo, eu acho. Tem roupa ali, ó. Tá vendo? Aqui é... Aqui é... Tá saindo... Vim Lagoa do Barro para chegar na pista. Olha lá, gente. Tá vendo? Eu já vim fazer um vídeo aqui que me pediram. Só que eu não recordo quem foi que me pediu esse vídeo. Mas eu já vim fazer. Oi. Eu já vim fazer vídeo aqui. Oi. Olha. Soja. Tá vendo? Então é isso aí. Vamos com fé em Deus para chegar em Arara. Eu acho que é de ré. E daqui chega em Badia. Pegar a pista. É, gente. Tem que ter muita... Muita vontade, viu? Porque para fazer isso aqui, tem que ter muito cuidado, muita vontade, muita força de vontade e amar o que gosta de fazer. E amar o que gosta de fazer. Amar o que a gente faz. Quando a gente ama o que a gente faz, tudo fica melhor, né? Todo esforço... Todo esforço se torna recompensável quando a gente ama o que a gente faz, né? E eu gosto. Como vocês sabem, eu amo fazer o que eu faço, né? Então, levar essas imagens para vocês. Faz tempo, viu? Que eu passei por aqui. Eu estou pensando, meu Deus, será que eu estou indo será que eu estou indo pelo caminho certo? Mas eu... Eu estou um pouquinho de tempo que eu passei por aqui. Mas eu... Eu acho que o caminho certo é esse mesmo. Vamos embora. Deus nasce. Por dentro de tudo, a gente chega lá. A senhora aqui no caminho, olha, gente, aqui tem bastante morador. Está vendo? Já tem ali, ó. Tem um canto que você anda e você não vê quase ninguém. Olha só. Está vendo? Então... Eu achando que era perto para chegar... para chegar na picha, mas então é um pouco de... não é tão perto não, viu? Eu vou andando devagar também porque eu só vou com uma mão aqui para filmar para vocês que eu quero registrar esse momento. porque aqui, gente, porque aqui, gente, quando você passa no lugar, se você não registrar, você, naquele momento, já parou de ser único, né? eu vou pensar assim, porque aqui tem um... aqui tem... Olha só. Vocês que estão conhecendo esse lugar, gente, deixa aí no comentário se você já morou aqui, se você tem familiar que mora aqui, tudo isso. Deixa eu... Olha. Deixa eu ver. E eu estou andando, e eu estou andando. aqui. Está demorando chegar, viu? Mas vamos embora. Vamos embora que vai dar sete, né? Vai dar sete. Tem outra casa aqui na frente. Olha lá. Está vendo? Olha só. Eita. Eita, não pego a bola. Eita, gente. Cheguei na pista. Ó. Cheguei? Cheguei em nada. Deixa eu ver. Cheguei. Demorou, mas cheguei. Olha aí, ó. Agora é tomar uma colhada aqui. Tem um pessoal bebendo, eu acho, né? Pinha bebendo. Agora é só tomar uma colhada aqui, gente. Agora simbora. Ó. Olá. A gente perderam uma camisa aqui. Ou um pão, sei lá o que. Vamos embora, né? Vou parar. Quero parar lá no posto. Para botar gasolina. É isso aí, né? Vamos que vamos. Sentindo a nossa querida e amada Arara. Olha lá. Olha, gente, que vista boa. Uma visão dessa é extraordinaríssima, né, gente? Olha, gente, esse buraco aqui, ó. Você está para ver? Que marido. Cai um pneu de um carro aí, ou então um pneu de uma moto, já faz um estrago, né? E eu vou aqui, hein? Parara. Mas já melhorou. O vinho era aquele pedacinho que eu estava ali, que eu estava meio assustada, porque era esquisito. Isso canto. Mas agora, estou mais segura, graças a Deus. Mas a gente andando com Deus, né? A gente está sempre bem. Olha o perigo, gente. Vocês viram o que eu vi? Dois carros emendadinhos no outro. Isso é o perigo. Aí é onde mora o perigo, né, da coisa. Por quê? O que é a pessoa? Esse pessoal que quer chegar logo, não tem paciência, vai fazer outra passagem. Às vezes, num canto que não dá para fazer, eles fazem. Aí, por isso que acontecem as coisas agora. Olha o expedito, a entrada de Bita Miranda. É isso aí. Um abraço para Bita. Olha o açude. Um abraço para Bita. Ai, gente, que aventura. Eu estou aqui nessa pista. E ao mesmo tempo, resistendo a esse momento para vocês. A nossa amiga Vera, aquele abraço lá na rua Bela Vista. E a nossa amiga Mary, aquele abraço, gente. Para todos os meus fãs, um abraço da Paulinha. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like, seu comentário. Deixa bastante like, gente. Para que o... Como é que seria? Para que o pessoal... O pessoal não. O YouTube, né? Saiba que vocês estão gostando do meu conteúdo. Não é isso? É isso aí. Vamos embora. Vou botar uma gasolininha lá em cima. No posto. É uma tiradinha boa, hein? Olha só. Uma já furou o pneu. Olha, gente. Olha só aqui, ó. Quem quiser vir dar uma... Ó. Quem quiser vir dar uma entradinha aqui, ó. Tá vendo? Que lindo. E, gente. O moto do homem vai fumar assim mais do que não sei o que, gente. Gente, pessoal. Ali em cima fizeram uma casa super linda, viu? Linda, linda, linda. Aqui em cima. Olha a fazenda Trindade. Olha, pessoal. Aqui, ó. Que casa linda essa. Olha só. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Ixi, marido. O pessoal se arrisca, viu? Se arrisca fazendo ultrapassagem. Nossa senhora. Eu ento fora. Olha. Um abraço para o Seu Joãozinho e Dona Maria. Aqui a entrada do Seu Joãozinho e Dona Maria. Pelo abraço. Para a Dona Maria, Samara, Sandro e Seu Joãozinho, né? É isso aí. É isso aí. Quando chegar ali, quando chegar aqui no Serrote, bem além do Serrote, vou dar uma parada. Eu vou abastecer a vaga lá em cima. Né, gente? Olha aqui, ó. Já estou chegando. É bom que vocês viajam comigo, né, gente? Olha. Eita, cachaça, 10, top 10. Agora simbora. Olha só. Agora digo que isso aqui não é pilota. Dessa luz, juro que eu já andei. Só com uma mão. Ah, aí tem que ter equilíbrio, né, gente? Já namorou tirar... Tirar a carteira, né? Olha só. Estamos chegando na nossa querida Arara, Paraíba. E eu vou ali, gente. Abastecer lá naquele posto. Mas antes eu vou dar uma parada aqui que eu vou parar. E eu quero dar uma paradinha. Filbado. Eu quero dar uma parada aqui. Olha que chique. Hoje eu tenho par que tá bom, hein? Ó. Olha só. Fazendo resenha do mestre. Tá vendo? Então, gente, é isso aí. Um ótimo... Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tudo pra vocês. Porque eu estou parando agora. Então, gente, esse foi o vídeo aqui, ó. Caminhando na pista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa trajetória que eu fiz com vocês. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Curte bastante. Comenta bastante. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.